Olá, este Fora da Política Não Há Salvação vai tratar da questão orçamentária no Brasil. E é uma questão politicamente muito quente. A gente tem visto aí todo o debate que se faz em torno do assim chamado orçamento secreto ou das emendas de relator, que é uma forma que o governo tem utilizado para poder reforçar o seu apoio junto à base que ele tem no Congresso, aquela base que a gente sabe que se compõe de deputados, senadores e partidos, enfim, que compõem o chamado centrão. Mas existe muito mais coisa envolvida nessa política orçamentária que se faz no Brasil que inclusive ultrapassa os problemas relativos a esse orçamento secreto, como tem sido chamado. E não é só a intransparência, a opacidade desse orçamento no gasto público, algo que inclusive levou a ministra Rosa Weber a suspender o gasto dessas emendas de relator, mandou tornar públicos esses gastos e isso agora vai ser discutido pelo pleno do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, teremos ainda muita coisa a se desenrolar. Mas há problemas que remontam ainda à aprovação, ainda no governo Dilma, daquelas emendas chamadas emendas impositivas, que são aquelas emendas individuais que os parlamentares fazem para a sua base e que, enfim, não podem mais, como no passado, não serem gastos pelo Executivo. Antigamente era uma autorização de gastos, o Executivo podia ou não fazer esse gasto, mas hoje ele não pode mais. Só que tem mais coisa aí que precisa ser compreendida. E que também, claro, precisa ser pensada vinculadamente àquilo que depois, aí sim, no governo Bolsonaro é aprovado, que são as emendas impositivas de bancada, aquelas feitas em âmbito estadual pela bancada do Estado. Enfim, tem um monte de temas relacionados ao orçamento que afetam muito fortemente a política brasileira. E para entender esse tema, eu convidei a minha colega, professora da Fundação Getúlio Vargas e procuradora do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo, Hélida Graziani. A Hélida, até pela função que ela exerce no Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, mas não vamos confundir aí a filiação institucional, o Ministério Público atua junto ao Tribunal de Contas, mas não se mistura com ele. Por esse trabalho que a Hélida desempenha, ela necessariamente tem que conhecer profundamente esse assunto. E é também um assunto que ela estuda academicamente, que ela tem ali como um objeto da sua atuação como docente na Fundação Getúlio Vargas, mas ela já passou antes pelo Universidade Federal de Minas Gerais, onde também trabalhava com essa temática. Enfim, convidei a Hélida para ela nos explicar, afinal de contas, esse tema tão complexo e às vezes árido, para quem não está familiarizado com ele, que é a questão orçamentária no Brasil. E eu vou aproveitar como gancho esse problema mais atual, esse problema mais imediato, que é o problema relacionado ao tal do orçamento secreto. Hélida, primeiro bem-vinda, obrigado por estar aqui. E aí eu lhe pergunto, por que esse assim chamado orçamento secreto, emendas de relator, por que isso tem produzido tanta confusão na política brasileira? Afinal de contas, qual é o problema que está envolvido aí? Se você puder nos ajudar a entender isso, vai ser muito importante. Obrigado. Está com a palavra. Olá, Cláudia. É um prazer imenso promover esse debate orçamentário no momento em que o Supremo Tribunal Federal efetivamente é chamado a refletir os limites desse risco de captura da relação entre legislativo e executivo em torno do chamado orçamento secreto, que, na verdade, as emendas de relator marcadas pelo indicador de resultado primário 9, por isso essa sigla RP9, nós temos na Lei de Diretrizes Orçamentárias da União essa classificação, essa codificação de vários níveis de resultado primário, cada qual vai corresponder ou não a possibilidade de contingenciamento, o fluxo da execução orçamentária. Nas emendas de relator RP9, usualmente só caberia que o relator fizesse ajustes, correções técnicas, apenas modificações discretas. O problema é até como uma forma de romper a recente trajetória de emendas constitucionais que dialogam com um pouco do que você começou a trazer do debate das emendas impositivas. Eu gosto muito da imagem de pêndulo oscilando hora mais ao nível, mais próximo do executivo, e pêndulo hora vindo mais para o legislativo. É como se as emendas constitucionais, sobretudo inseridas a partir do governo da presidente Dilma, eu me lembro claramente o Eduardo Cunha, ainda presidente da Câmara dos Deputados, pautando e votando rapidamente a emenda 86, em 2015. A emenda 86 é que introduziu uma restrição ao executivo, empoderando de uma certa forma o legislativo na relação orçamentária que ambos travam, na disputa de recursos que ambos travam, e ali pautando pela primeira vez a ideia de que o executivo não poderia contingenciar as emendas parlamentares até 1,2% da receita corrente líquida. Por isso que elas são chamadas de impositivas, né? Exato. Não poderia haver esse contingenciamento dessas emendas parlamentares nesse montante, né? Salvo se correlatamente tivesse também o contingenciamento das despesas discricionais do executivo. Ou seja, o executivo não tinha mais o direito de restringir apenas a execução dos valores que os parlamentares aportaram ao orçamento. Se eu fizesse, ele deveria proporcionalmente também reduzir as suas próprias despesas discricionais. Criou-se, então, essa correlação de força mais favorável ao legislativo. E logo no primeiro ano de mandato do executivo, aliás, do presidente Bolsonaro, em 2019, três outras emendas constitucionais foram aprovadas. Ou seja, uma primeira lá em 2015, que é a emenda 86, depois, três outras emendas em 2019. Inclusive, já na presidência da Câmara estava o Rodrigo Maia, e o Rodrigo Maia, numa demonstração de força também, tensionando muito com o presidente Bolsonaro, tentou conter essa barganha que se avizinhava já agora, nesse nível em que se encontra hoje. Foram as emendas 100, emendas, né, vou pegar tudo no pacote, emendas 100, emendas 102 e emendas 105. Essas três emendas à Constituição de 88, todas elas de 2019, não só aperfeiçoaram o modelo lá de 2015, da emenda 86, como também trouxeram a figura das emendas parlamentares impositivas de bancada. E aí, tentando delimitar o regime jurídico dessas emendas, fortalecendo mais uma vez os parlamentares, estabelecendo critérios supostamente zoonômicos para beneficiar todos os parlamentares, quer sejam de oposição ou de situação, estabelecendo quesitos mesmo, impessoais, regras de execução orçamentária, um devido processo, propriamente dito, regras do jogo, né, em relação a essas emendas, também criou a figura, na emenda 105 em especial, das transferências especiais. Sobretudo para impactar, não sei se você se lembra, Cláudia, em 2019, nós tivemos um mega leilão do pré-sal, uma repartição de recursos grande da União, foi a primeira alteração ao teto, o teto, a gente fica nesse debate, se ele pode ser alterador ou não, ele já foi alterado. A primeira alteração formal para permitir um repasso de recursos, além do que já estava previsto lá em 2016, a emenda do teto, a emenda 95 de 2016, foi essa emenda, esse conjunto de emendas de orçamento impositivo, que previu a possibilidade de repartição federativa dos recursos de pressão. Como todo mundo já estava de olho nas eleições municipais de 2020, Cláudia, nesse pacote de alterações orçamentárias, nesse redesenho do teto, já iniciado lá em 2019, veio em especial a emenda 105 com a transferência especial. É como se fosse ali um nascedor de muito do que viria a se expandir no orçamento secreto, que é poder repassar o dinheiro sem finalidades prévias, sem detalhamento de um plano de trabalho, sem clareza efetivamente quais resultados seriam entregues, sem rastreabilidade, a não ser a indicação do CNPJ a ser beneficiado. CNPJ no caso da prefeitura ou de algum outro órgão? da prefeitura ou até mesmo de uma entidade do terceiro setor, eventualmente. Ok. Então, assim, essas transferências especiais é o que agora, inclusive no BOJO, não só do orçamento secreto, que é um outro instituto, tem sido chamada jocosamente de PIX orçamentário. É engraçado isso. De novo, eu repito, havia um processo relativamente recente de fortalecer o legislativo, de tornar a relação com o executivo mais paritária, mais equilibrada, em favor não só dos parlamentares e da situação, mas também da oposição. Havia uma tentativa de maior transparência, de clareza sobre como seria distribuído os recursos, contendo o contingenciamento que o executivo fazia para essa barganha com o Congresso. E na contramão disso, veio a emenda de relator ganhando força, sobretudo em 2020 e agora mais em 2021, mas em conjunto com as transferências especiais. Então, para responder a sua pergunta, a origem do problema, ela não é recente. Na verdade, por que em 2015 começou a falar em orçamento impositivo, emendas parlamentares impositivas? Porque já havia essa barganha, essa correlação de forças muito antes, que deu origem, inclusive, à CPI dos anões do orçamento lá em 94, e essa falta de correlação, talvez essa seja a principal questão, Cláudia. A principal fragilidade do ciclo orçamentário brasileiro é a falta de aderência ao planejamento setorial das políticas públicas. Nós gastamos recursos públicos sem clareza de quais resultados se espera com eles alcançar. Nós não temos metas físicas e metas financeiras. O orçamento não tem vínculo com o planejamento. E, portanto, se não tem a identificação de prioridades, farinha pouca é meu pirão primeiro. Se não tem o planejamento a definir materialmente o caminho dos recursos na execução orçamentária, aí cada um vira um balcão de negócios. Cada parlamentar e mesmo dentro dos ministérios é um balcão de negócios de curtíssimo prazo, não tem um médio prazo. Agora, eu fiquei com uma dúvida, porque uma emenda que, como você falou, coloca o CNPJ do destinatário. Eu até perguntei se eram só os prefeitos ou se envolviam outras pessoas. Você mencionou aí o caso das entidades do terceiro setor. Eu brincai, falei a Bolsa é prefeito, atua o dinheiro e gasta o jeito que você quiser. Isso não é inconstitucional? Você transferir um dinheiro do orçamento federal pra um ente subnacional, no caso aí a prefeitura. Imagino que, enfim, não sei se é possível transferir as vezes pro Estado também, presumo que também seja possível, uma entidade do terceiro setor. Mas não dizer pra que serve aquele dinheiro, dá como se fosse um dinheiro, enfim, faz o que você quiser com ele. Isso não tem um problema inclusive de constitucionalidade? Isso não é discutido? O problema é que foi uma emenda à Constituição que inseriu essa perspectiva de transferências especiais, a emenda 105. Mas pode ser uma emenda constitucional inconstitucional, né? Sim, o problema é a gente fazer o debate qual cláusula pétrea teria sido ferida, né? Porque essa ideia da finalidade, da previsão anterior do caminho do dinheiro é um debate que o Supremo teria que fazer, inclusive correndo o risco de ser acusado de ferir a separação de poderes, como acabou acontecendo no debate recente, nos votos dos ministros Dilma Armentes e Cássio Nunes. Supostamente consideraram matéria interna corpóreis apenas de interesse do parlamento, do orçamento secreto. Mas só voltando, Cláudio, que interessante é pensar que quatro emendas constitucionais tentaram regrar, tentaram estabelecer essas regras do jogo, fixar o processo de emendas parlamentares ao orçamento da União. e bastou essa perspectiva de haver um presidente muito enfraquecido, o Bolsonaro no processo de enfrentamento da pandemia muito enfraquecido, para o relator do orçamento voltar a restabelecer esse trato paroquial das emendas de relator, expandindo o seu volume na quantidade que expandiu e trazendo uma experiência da década de 90 de volta nesse patamar. Então assim, mesmo tendo feito quatro emendas à Constituição, a gente voltou à experiência inadequada, à experiência de captura típica da década de 90, dos anões do orçamento. Só que agora não são anões, já são os grandes líderes do Centrão, já são a própria organização da relação do Executivo com o Legislativo que mantém esse presidencialismo de coalizão que na verdade é muito suscetível à captura de curto prazo eleitoral. Você veja como foi a eleição da mesa diretora da Câmara e da mesa diretora do Senado. Foram esses recursos, inclusive restos a pagar de créditos extraordinários da Covid e essas emendas de relator do orçamento secreto que bancaram propriamente a pujança de votação em favor do Arthur Lira e também de certa forma do Rodrigo Pacheco no Senado. Eu diria mesmo assim, eles restabeleceram o que sabe que dá certo, só que dá certo para eles, dá certo nesse trato balcanizado de recursos. Agora, você fala em relação até a essa questão da balcanização num dos artigos, aliás, acho que nos dois artigos que você me passou, que eu li da sua coluna no consultor jurídico, no site Conjur, consultor jurídico, você menciona que o deputado individual, o senador, pode ser, enfim, o congressista individual, ele acaba se tornando um órgão orçamentário, um órgão do orçamento, porque ele vai definir exatamente como é que o dinheiro é gasto. A gente tem visto recentemente com essa questão das emendas de relator, uma discussão muito centrada na questão de que o relator do orçamento passa a mandar mais, muitas vezes, no gasto orçamentário, pelo menos para uma série de questões, talvez gasto de investimento, enfim, do que o próprio ministro da economia ou que alguém que seria responsável no âmbito do Ministério da Economia, que congregou tudo, juntou o Ministério do Planejamento, etc., pela questão da execução orçamentária. Como é que, você pode explicar um pouco melhor o que é isso? Quer dizer, um deputado, um senador que vira um órgão orçamentário, isso me chamou a atenção. Você veja, eu falava das transferências especiais, elas só são tão perigosas porque a gente perdeu a necessidade de fazer um convênio, um instrumento bilateral que fixe plano de trabalho. Em relação às emendas de relator, também não há clareza de um plano de trabalho a ser cumprido, também não há identificação de quais resultados serão alcançados, a não ser essa lista em planilha de Excel, em dados pouco acessíveis, não estão publicados, em que alguns parlamentares mandam ofício e o relator encaminha para o Ministério executar. é o que eu brinquei, o relator do orçamento se tornou uma unidade orçamentária poderosa, de fato, você tem razão, que chega a ter capacidade de executar 30, 40% do total de despesas discricionárias do orçamento da União. Cláudio, como o orçamento tem um nível muito grande de vinculação, não só as vinculações em favor dos direitos sociais com saúde, educação, nós temos despesas obrigatórias, por exemplo, na previdência social, as despesas de pessoal, serviço da dívida, então, tirando esse volume elevado de despesas obrigatórias, o que sobra efetivamente de alocação relativamente livre ou de possível direcionamento para atender às demandas de curto prazo é um volume pequeno, um volume proporcionalmente pequeno, e se você é capaz de direcionar 30% disso, você se torna realmente um forte agente político, um forte senhor do caminho do que é prioridade ou não para a ação da União, para o governo federal. 30% das despesas discricionárias é muito poder para uma pessoa só. E o que parece não é só o relator, isso que eu ia te perguntar, às vezes a impressão que a gente tem é que além do relator é também, no caso aí, pelo menos hoje, do presidente da Câmara, do Arthur Lira, que muito provavelmente é quem, junto com o relator, define isso, o relator até talvez seja alguém que esteja ali de certa forma como um preposto do presidente da Câmara, claro, o relator do orçamento sempre é um deputado poderoso, mas nessa configuração de poder que a gente tem agora com o presidente da Câmara muito empoderado, muito, eu diria, inclusive agressivo no exercício do seu poder, é de se imaginar que esse relator atue junto com ele. Veja que neste ano de 2021, o relator do orçamento é um senador, é o Márcio Guitaro. Ah sim, de outra casa. Existe um revezamento, hora em um ano é um deputado, hora em outro ano é um senador. Para o ano que vem, no orçamento de 2022, o relator vai ser um deputado, salvo engano o deputado Hugo Leal, o nome me foge, mas é isso. Até porque a comissão orçamentária é mista das duas casas. Então assim, eles têm regras de representação e de obviamente revezamento, mas o relator do orçamento, no caso o senador Márcio Bittar para 2021, tem uma profunda correlação, uma profunda, goza da mais alta confiança do ministro da Economia, então eu não vejo o ministro Paulo Guedes como vítima disso não, meu amigo. De uma certa forma, é uma delegação, é um acordo de acomodação de interesses e é o que sustenta o governo. O Paulo Guedes não questiona esse tipo de impasse. Interessante pensar que o teto foi defendido como um instrumento de evidenciação de conflito de interesses, ou seja, tornaria mais transparente o processo decisório, mas na verdade ele só tem acomodado essa alocação ainda mais paroquial de recursos. O teto frustra a solução coletiva, frustra o planejamento setorial das políticas públicas e amplifica de novo dentro da lógica, já que é uma escassez acirrada, farinha pouca é meu pirão por meia. Então assim, o teto apenas permitiu uma barga ainda maior, uma barga ainda mais voraz pelos escassos recursos discricionais no assamento da União. Em relação a Arthur Lira, eu concordo com você, ele tem sido na verdade uma grande expressão da composição atual do poder no executivo, na relação com o executivo. O que o Rodrigo Maia fez em 2019, tentando empoderar todos os parlamentares, estabelecendo regras impessoais, isonômicas, transparentes. Eu disse, três emendas da Constituição foram feitas em 2019, durante a presidência do Rodrigo Maia na Câmara dos Deputados. E emendas de iniciativa do Congresso, né? Do Congresso. E não do executivo, né? Para reduzir o poder do executivo. Perfeito. Emendas de... O orçamento no Brasil até a emenda 100, Cláudio, era tido como autorizativo. Depois da emenda 100, todo o orçamento foi reputado impositivo. Por quê? Porque caso não se execute a programação inicialmente concebida para efetiva entrega de bens e serviços à sociedade, aí o executivo teria que motivar. O contingenciamento, ele não seria um algo tão livre, tão irrestrito. Você deveria justificar porque mesmo a despesa discricionária foi contingenciada, você impôs um ônus de motivação. Ora, aí vem o Arthur Lira, redesenha bastante esse processo e reduz, inclusive, o legado de três emendas à Constituição de 2019 e antes delas a emenda 86 lá do Eduardo Cunha, dizendo que não, na verdade, a gente voltou ao padrão de comportamento da década de 90. Então, assim, o Arthur Lira, nesse sentido, ele reescreve um processo lento, paulatino, de empoderamento dos parlamentares por inteiro. Ele apenas fortalece os parlamentares da base de apoio do governo. quer dizer, e os outros ficam amíngua, né? Quebra a paridade de armas. Quebra a paridade de armas. Embora isso fosse assim até 2015, não era? Por isso que eu estou tentando fazer de novo esse debate, né, de um movimento pendular, de interpretar a longa série histórica. Havia um processo, sim, de captura de parlamentares por meio de liberação de verbas, sempre houve, concordo com você, assim como também de cargos. Sim, na execução, sobretudo manejando um contingenciamento, contingenciamento é um instrumento que a LRF previu, caso não houvesse arrecadação suficiente para cumprir as metas de resultado primário, sobretudo. Então, diante do risco de frustração da meta de resultado primário, poderia haver contingenciamento. O que o governo fazia? Contingenciava mesmo sem haver frustração de arrecadação. Fazia o que era o famoso contingenciamento preventivo. Me lembro, durante os governos Lula em especial, a gente obtendo resultados primários muito acima do que foi definido na própria LDO. O nível de resultado primário muito acima até mesmo do que era a própria meta. Isso tinha um custo para as políticas públicas, mas também para a relação com o parlamento. Essa capacidade de você trazer os parlamentares mais próximos da agenda do executivo. Quando vem o governo Dilma e começa a ficar enfraquecido no pós-crise de 2008, as manifestações de junho de 2013, a agenda do orçamento impositivo ou pelo menos de emendas parlamentares impositivas reduzem esse instrumento. E aí, em 2019, a forma como o Rodrigo Maia torna todo o orçamento impositivo era para a gente ter fortalecido o planejamento. Se fosse um arranjo de fato republicano e não apenas esses feudos parlamentares de alocação de recursos públicos, era um momento em que a sociedade poderia exigir que todo o planejamento setorial das políticas públicas tivesse correlação inclusive financeira na execução orçamentária para a gente obrigar que tivesse um trato mais racional dos recursos públicos. Não é deixar de gastar de qualquer jeito, é gastar conforme planejado. Me deixa, dá só um exemplo para acho que as pessoas entenderem melhor. Quantos exemplos você quiser? É que às vezes essa área é tão árida, né, Cláudia? Não, mas você está facilitando muito o entendimento dela, então tem o tempo que você precisar, Hélida, não se preocupe. É, desculpa, eu estou com a sensação de que eu não estou conseguindo explicar de forma do pequeno ao grande. Mas olha, o Plano Nacional de Educação, ele é uma lei de 2014, chega aos sete anos de vigência e o PNE. O Plano Nacional de Educação é para dez anos, é um plano decenal. Esse é um típico exemplo de um plano setorial de política pública e que a própria lei 13.005 de 2014, a lei do Plano Nacional de Educação, obriga que os recursos vinculados à área, execução orçamentária da educação, tenha aderência às metas estratégias do setor. Então não pode gastar de qualquer jeito, tem que gastar conforme o planejamento educacional. Eu vejo prefeitura, agora me permita fazer a correlação aqui no nível do Ministério Público de Contas. Eu vejo prefeitura pagando transporte de universidades, isso antes da pandemia, pagando cursinho preparatório de Enem, mas não paga nem o piso do magistério. O município não tem a obrigação de ensino médico e ensino superior. Paga transporte de universidades e paga cursinho preparatório porque os jovens votam e deixa a criança de 0 a 3 anos fora da creche e não paga o piso do magistério. Então esse gasto estéreo, esse gasto que não é aderente ao planejamento setorial das políticas públicas, ele precisa ser questionado como um gasto ilegítimo. Então quando vem a emenda do orçamento impositivo, sobretudo no parágrafo 10 do artigo 65, você conversa com o pessoal do direito que não cita a lei é difícil, me desculpa. Mas assim, é, o parágrafo 10 do artigo 65 foi introduzido pela emenda 100, e é lá que se previa que todo o orçamento brasileiro... Essa do Rodrigo Maia, né? Isso, na leva de três emendas do Rodrigo Maia. Lá se previa que todo o orçamento se tornasse impositivo, que o executivo deveria cumprir as programações financeiras, as programações orçamentárias definidas na lei de orçamento para efetiva entrega de bens e serviços à sociedade. E se não executasse, deveria justificar. Pergunto, nós avançamos para esse cenário ideal? Tanto não avançamos como retrocedemos, inclusive, nas regras isonômicas no dever de transparência, no dever, inclusive, de impessoalidade na liberação das emendas impositivas, tanto individuais quanto de bancada. Então, assim, é como se a gente, a despeito de ter conseguido pautar um debate teoricamente de ponta, que é o orçamento impositivo, que é obrigar a motivar caso se redesenhe a execução orçamentária, o executivo redesenhe sozinho a execução orçamentária. Na prática, a gente teve um retrocesso ainda maior, fazendo o orçamento virar instrumento de cooptação de novo, tal como na década de 90. Agora, como é que é isso em outros países? Só para a gente ter um parâmetro. Eu ouvi muito, por exemplo, a menção ao fato de que orçamento impositivo, ou emendas impositivas para pensar num orçamento impositivo, isso na realidade seria o normal. A gente é que estaria numa situação esdrúxula quando comparados a outros países. isso é verdade para isso e para os outros aspectos que você está apontando. Como é que a gente fica num cenário mais amplo? Há níveis diferentes de rigidez. É claro que o modelo ideal é esse modelo em que há uma correlação saudável entre planejamento e orçamento. Em que o trato dos recursos públicos tem finalidades prévias, identificadas, eleitas como prioridades. Né, Cláudio? Veja, é impossível dar tudo para todos ao mesmo tempo agora. O Estado, obviamente, é chamado a resolver mais problemas do que a sua capacidade de resolução. Pois bem, em sendo assim, você tem que fazer diagnóstico e prognóstico bem denso, bem formulado, para pensar onde alocar os recursos estatais. Então, o debate de orçamento impositivo, em última instância no mundo, não só no Brasil, ele busca essa correlação entre planejamento e orçamento. Só que no Brasil, esse tensionamento, mais uma vez, pendular entre executivo e legislativo, e de uma certa forma agora cada vez mais judicializado também, e isso não entrega a estabilidade que nós buscávamos, que seria o mais racional, em torno do planejado. Se ignora solenemente o planejamento, a sociedade, então, não sabe o que esperar da ação governamental. Eu digo sempre, inclusive, no âmbito dos órgãos de controle, quando a gente dialoga o sistema de controle externo, os tribunais de contas, e mesmo os colegas do sistema de justiça, nos eventos em que a gente participa, eu digo que a origem da corrupção não é a licitação fraudulenta ou contrato superfaturado. Esse fetiche de falar da corrupção apenas do ponto de vista contratual, ou mesmo a repasse, já consumar os recursos. Eu digo sempre, a origem da corrupção no Brasil, nesse sentido amplo, é a fragilidade do planejamento, porque a sociedade que não planeja aceita qualquer resultado, se a gente quer melhor qualidade do gasto público, incluído o gasto tributário, incluído o que se faz de renúncia fiscal. Você veja aí renúncia fiscal para games, para indústria amamentícia, para agrotóxicos, para alimentos açucarados, e isso repercute, por exemplo, em relação a alimentos açucarados, isso repercute depois no SUS. A gente não ter esse debate sistêmico, não ter essa clareza do que se quer alcançar no médio prazo, entrega um péssimo gasto, entrega um gasto de baixa qualidade. Então, só para voltar e recompor o debate, falar em orçamento impositivo no Brasil, se não fosse apenas esse trato, até um tanto feudal, cada parlamentar com a sua cotinha de indicação, independentemente do planejamento da política pública. Cada parlamentar alocando, inclusive, na transferência especial, o que tem sido chamado de PIX orçamentário, de forma aleatória, de forma realmente sem nenhuma correlação com aquilo que, de fato, a sociedade precisa, só querendo inaugurar placas novas de obras, com estoque de obras paradas imenso, a gente não tendo clareza do que precisa ser feito em cada circunstância. Então, se a gente não retomar o ponto de partida, a gente não entende por que é tão complicado apenas tensionar esse curto prazo. neste momento, a emenda de relator repete os erros do passado. A música do Cazuza, composta com Arnaldo Pires Brandão, eu tenho invocado ela demais em todos os debates que eu tenho feito, porque o Cazuza, ele foi não só numa premonição, não só muito além do próprio tempo, mas ele é muito atual. Ele dizia, eu vejo o futuro repetir o passado, é um museu de grandes novidades, as suas ideias não correspondem aos fatos, a sua piscina está cheia de ratos, mas em especial, Cláudio, no trecho dessa mesma música, quando ele fala, transformam o país inteiro em um puteiro, pois assim se ganha mais dinheiro. Se chamam de ladrão, de bicha, maconheiro, transformam o país inteiro no puteiro, pois assim se ganha mais dinheiro, é dinheiro. Por que não querem cumprir regras? Por que não conseguem suportar o planejamento setorial das políticas públicas? Por que querem tanto implodir os pisos em saúde e educação? Por que o Paulo Guedes propunha aquela famosa tria de DDD? Desobrigar, desindexar, desvincular. Para manter um teto em ruínas, querem implodir o piso da proteção social da Constituição de 88. E no lugar vai o que? Mais trato balcanizado de recursos públicos. E mau uso, desperdício, porque essa questão das obras inacabadas, que me parece que é um símbolo forte da incúria administrativa, política, financeira brasileira, aquela história de que a gente está numa estrada pelo interior do Brasil e se depara com um pedaço de ponte que não começa nem termina. Claro que existem várias outras obras iniciadas e não concluídas, mas essa é muito emblemática, me parece. Isso talvez fosse numa situação de planejamento até uma das primeiras coisas a serem atacadas. Olha, até a gente poder imaginar algo, enfim, estou talvez sonhando demais, mas como uma discussão no Congresso. esse ano as emendas serão para finalizar obras inacabadas. E aí ano que vem a gente pode ter novidade, mas vamos terminar o que já está encaminhado e que não foi concluído? Eu acho que seria inclusive uma forma de usar melhor o recurso, enfim, entregar bens públicos, mas pelo jeito passa longe, né? E Cláudio tem previsão da lei de responsabilidade fiscal exatamente nesse sentido. Ah, é? De obrigar a finalização de obras já iniciadas? O artigo 45 da LRF determina que haja prioritária alocação de recursos para a conservação do patrimônio público para não deixar a ponte cair e para executar os projetos já em andamento. E o Tribunal de Contas da União chegou a fazer um levantamento há uns dois anos atrás, antes da pandemia, de que a gente tinha algo em torno de 12 a 14 mil obras paralisadas, atrasadas. Eu lembro disso, foi um tempo de negociado. Esse é o tamanho do desperdício. Por isso que eu até brinquei. O gestor só quer inaugurar a placa nova para colocar o nome dele. Ele não quer efetivamente entregar bens e serviços à sociedade. O gestor, eu digo, o prefeito, o governador em diálogo com essas emendas balcanizadas que deputados federais e senadores enviam. Agora, como é que a gente corrige isso? Porque se está na lei de responsabilidade fiscal, é um princípio óbvio da boa administração pública esse tipo de coisa. Acho que nem precisaria estar lá para ser, inclusive, um princípio, eu diria, impositivo. você vê algum caminho para a solução desse problema? Cláudia, de novo, aquela questão de saída. O grande desafio é a ordenação legítima de prioridades. O Brasil, ele precisa em algum momento enfrentar que o maior impasse orçamentário não é o teto. O teto em si é o engordo, porque já havia restrição fiscal em cada dotação orçamentária. Tecnicamente, cada rubrica, você já só pode gastar até o limite daquela dotação, salvo suplementação. Por outro lado, a própria lei de responsabilidade fiscal também tinha essa restrição anualizada na meta de resultado primário. Quando você vem e coloca um teto de 20 anos, a pretexto de tornar claro, de evidenciar o conflito distributivo, você só multiplicou esse trato balcanizado. Eu falei, farinha pouca me apirou primeiro. Só acirrou o conflito fortalecendo esse balcão de negócio. mas para evidenciar que a gente precisa retomar esse beabá, sabe, de novo, a gente fica construindo o teto esquecendo os pilares e no pilar do problema orçamentário brasileiro é a ordenação legítima de prioridades. Como ordenar legitimamente prioridades num país tão desigual? Como ordenar prioridades com políticas públicas ainda tão frágeis em várias áreas? Me permita restabelecer inclusive as que estão mais estruturadas que é saúde e educação. Na área da saúde e na área da educação o nosso ordenamento jurídico prevê que os recursos deveriam cumprir os respectivos planejamentos setoriais. Eu falava do plano nacional de educação é o artigo 10 prevê essa relação de aderência do executado conforme planejado e na saúde também há essa previsão na lei orgânica do SUS de 1990 a lei orgânica do SUS já previa isso lá no artigo 36 depois veio a lei complementar 141 que regulamenta o piso da saúde e de novo reforça essa ideia de que não se aplique fora do planejado agora pergunta se na prática é o que se alcança os tribunais de contas que deveriam fiscalizar nem sempre o fazem e aqui eu já faço até uma crítica quem fiscaliza o recurso público nem sempre se preocupa efetivamente na entrega do executado conforme planejado até para a gente aprender a aprimorar a qualidade do gasto se a gente tivesse a política pública como um ciclo de experimentação social de identificação das prioridades a gente teria essa capacidade de aprender ao longo do tempo e não ficaria revisitando os problemas do passado incorrendo de novo nos erros de três décadas atrás você veja a gente está repetindo o mesmo do esquema dos anões do orçamento porque a gente não tem essa capacidade de se atrelar ao planejado então existe uma série de fragilidades um planejamento protocolar me permite inclusive falar de algo que eu vejo nos municípios paulistas o planejamento é feito para inglês ver você contrata PPI da Oiloa nos municípios de São Paulo não estou falando dos rincões por exemplo eu sou mineira nasci em Minas mas estou em São Paulo há 10 anos PPA é o plano plurianual e a LOA é o orçamentário anual desculpa é bom só para o pessoal que vai ouvir saber do que a gente está falando é verdade PPA é plano plurianual LDO é lei de direitos orçamentários LOA é lei orçamentária anual eu não estou falando do Vale de Equitinhonha que é uma região pobre de Minas eu não estou falando dos rincões do norte e do nordeste do país eu estou falando dos municípios paulistas muitos deles muito ricos em PIB per capita pois bem meu amigo os municípios de São Paulo contratam PPA LDO e LOA juntam assessorias contábeis de informática que também prestam serviços jurídicos como se fosse um pacote Office da Microsoft aquele modelo pasteurizado de Word, Excel PowerPoint é o que as prefeituras estão contratando de PPA LDO e LOA para você ter uma ideia do tamanho do impasse agora eu ia mesmo te perguntar isso a gente estava falando de orçamento federal enfim Câmara Senado e a destinação de recursos para entes subnacionais mas a gente tem um problema também imagino deve ter isso que eu queria entender como isso ocorre no nível estadual particularmente talvez no municipal pelo menos nas cidades maiores como São Paulo Rio tem até Tribunal de Contas Próprias essas duas e algumas outras eventualmente que podem também ter digamos grandes orçamentos como é que isso funciona no nível estadual e municipal infelizmente o modelo da União replica sim nos estados até nos seus vícios até nos vícios você veja o estado de São Paulo eu me lembro que a primeira vez que o Tribunal de Contas daqui emitiu ressalvas nunca deu para ser desfavorável Cláudio nunca houve nenhum problema sério imagina quando existem problemas sérios o MP de Contas já emitiu para ser desfavorável mas o TCE nunca emitiu mas a única vez que o TCE emitiu ressalvas como se fosse um apontamento relevante que precisa de correção foram falhas inclusive de concepção das metas físicas e financeiras da aderência do executado conforme planejado e aí é onde entra Cláudio a abertura de créditos suplementares pelo executivo em alguns municípios inclusive em montante superior à própria lei de orçamento moço me permita vou falar agora como isso se estivesse em Minas só falta soltar um ar daqui a pouco mas moço isso é tão sério você pegar uma lei de orçamento executado com mais de 100% de créditos suplementares significa um cheque em branco que o executivo redesenhou unilateralmente o orçamento e que o legislativo foi jogar descanteio você tem noção do que significa isso? crédito suplementar é o executivo sozinho unilateralmente redefinindo o caminho do dinheiro e o que acontece? aqui em São Paulo municípios redesenham muito além do rasguável a lei de orçamento por quê? porque contrataram aquele modelo pasteurizado e durante o exercício financeiro nessas barganhas típicas inclusive de fornecedores que querem prestar o seu serviço do grupo de pressão do próprio parlamento ele vai redesenhando e redesenha sem compromisso com o planejamento setorial das políticas públicas então esse não é um problema apenas no nível da União é um problema que se repete no nível dos Estados Unidos só para fechar acho que ser mais didático eu diria que a gente tem três grandes problemas esse planejamento insuficiente esse planejamento para inglês ver esse planejamento pasteurizado é o primeiro o segundo a execução orçamentária arbitrária muito unilateral executivo redesenhando sozinho aquilo que foi definido na lei de orçamento sem compromisso de executar o planejado é uma execução que ela é realmente um cheque em branco para o executivo e obviamente para os parlamentares que lhe apoiam e o terceiro marco então primeiro planejamento deficiente segundo execução arbitrária e motivada e o terceiro marco é esse controle protocolar esse controle que não testa se o executado é aderente ou não planejado se entregou ou não aquilo que foi prometido é um controle apenas de limites mínimos limites máximos sem avaliação substantiva do que foi entregue esse controle apenas de checklists formais de prazos de publicação digital de limite de despesa pessoal apenas no patamar veja Cláudio o próprio limite da LRF de gasto pessoal enquanto havia margem fiscal os prefeitos os governadores independentemente de se precisavam ou não contratar mais pessoas continuaram a gastar continuaram a inchar a máquina inclusive com cabos eleitorais e agora que a gente está num momento de maior constrição a receita corrente líquida menor os executivos estão acima do limite da LRF não conseguem reduzir essa despesa e a gente não faz o debate anterior estrutural até de reforma administrativa de qual é a real demanda do serviço público porque a folha ficou inchada porque você pendurou realmente cabos eleitorais ali então assim ao invés de a gente fazer o debate da real demanda do serviço da ideia mesmo de produtividade mínima do serviço público de controle de pessoal ocioso regras que estão previstas desde o decreto lei 200 uma questão substantiva e não só aparentemente formal por isso que eu estou te dando um exemplo a gente só controla limites de pessoal pelo teto a gente não avalia se é realmente necessário manter aquele quadro de pessoal mesmo que naquele momento esteja no teto exatamente a gente faz esse controle para inglês ver e aí você fecha esse ciclo pobre de baixa qualidade do gasto público que entrega péssimas políticas públicas que entrega péssimos resultados à sociedade então o problema não é só o orçamento secreto o problema é a nossa baixa capacidade de reflexão sobre qual é o caminho do dinheiro público que ele está entregando de fato à sociedade um planejamento protocolar comprado em consultorias que apenas oferece um pacote office de PPL da Oiloa uma execução orçamentária que dá muito poder para o executivo e não olha que ironia criticam que o orçamento no Brasil é muito engessado mas a realidade prática é de uma liberdade de execução orçamentária profundamente aviltante o Brasil está na contramão do debate mundial de um orçamento aderente ao planejado e aí o controle ao final muito bem remunerado por sinal você imagina os órgãos de controle tanto judicial quanto de controle externo são as carreiras mais bem pagas do serviço público mas apenas entregam esse controle protocolar eu tenho brincado com os amigos do sistema de justiça de controle externo que a gente está diante de uma situação que parece muito a Kodak na década de 90 é muito suscetível a automação essa atuação de parecerista jurídico modelos de pareceres eles podem ser reproduzidos por robôs se continuar desse jeito entregando um serviço de baixa qualidade para a sociedade a um custo tão alto a gente vai se tornar não só ilegítimo como desnecessário então se for para pensar as contas públicas no país inteiro a gente vai ter que colocar o dedo na ferida em muita gente que não está fazendo seu papel como deveria agora o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo desenvolveu há alguns anos atrás não faz tanto tempo uma metodologia para avaliar também a qualidade das políticas públicas que são fiscalizadas pelo tribunal estabelece um índice de desempenho municipal se os municípios estão indo bem então esse é um tipo de ferramenta que você entende que deveria ser utilizada para não incorrer nesse risco desse formalismo vazio que você está apontando o índice de efetividade da gestão municipal que o Tribunal de Contas Paulista criou ele sofre de um pequeno grande problema que é não extrair consequências o prefeito tem o pior indicador mandato inteiro quatro anos consecutivos pergunta se isso necessariamente implica parecer desfavorável se há uma correlação que extrai sanção ou mesmo algum mecanismo de constrangimento para que ele modifique a roda é um índice que eu mesma já fiz sustentações orais e eu tenho essa postura às vezes de embate dizendo que corre o risco de se comportar muito mais como uma perspectiva de propaganda dos que estão bem e não necessariamente retomada dos que estão mal ou mesmo de ser um algo mais cosmético porque quando se cria um índice desse ao invés de buscar todos os bancos de dados públicos já aquilo que já estava consolidado com série histórica não é necessariamente fazer reflexão da qualidade do gasto você começar do zero um índice como esse quando ele foi criado não me parecia o melhor caminho de o tribunal avaliar a qualidade do gasto mais uma vez repito a gente deveria voltar na base de por que o planejamento setoral das políticas públicas não vincula o orçamento e por que a execução orçamentária não é motivada quando você muda um pouco a rota em relação ao planejado é claro que a realidade pode necessitar de ajustes readequações mas obrigar a justificar obrigar a explicitar as razões pelas quais isso aconteceu torna o processo mais republicano e a gente vai ganhando com essa aprendizagem intertemporal a capacidade de fazer do controle um mecanismo de retroalimentar o planejamento Cláudio o meu sonho no sentido de debate teórico mesmo era que a gente inclusive retomasse a experiência bem sucedida da política de DST AIDS na década de 90 desculpa eu fico retomando coisas do passado mas a gente precisa aprender mas é importante se são experiências importantes para a gente entender o que está acontecendo agora sim e veja na DST AIDS a judicialização da saúde lá atrás essa judicialização ela foi bem-vinda lá atrás a demanda pelo coquetel antirretroviral que permitiria os pacientes com AIDS sobreviver um pouco mais naquele início da AIDS naquele momento lá atrás eram demandas individuais em juízo mas que depois o Ministério da Saúde não só universalizou a resposta com ganho de escala com maior economicidade como também ao atender todos os cidadãos em situação análoga de forma universal conseguiu dar o ponto de partida para o debate dos medicamentos genéricos da licença compulsória o debate de quebra de patente então ali você fez com que o controle retroalimentasse o planejamento e criasse um processo de aprendizagem institucional a gente no Brasil infelizmente não está fazendo esse fomento essa capacidade de inter-relação de um controle reflexivo um controle qualitativo que faz com que na próxima etapa de planejamento a gente aprenda a aprimorar e resolver os vazios assistenciais que a gente como sociedade entenda que não dá para fazer tudo para todos agora mas é possível ir ordenando prioridades ao longo do tempo e tornando a execução orçamentária um pouco mais aderente ao planejado e portanto menos suscetível a esse curto prazo eleitoral a esse curto prazo não só eleitoral mas também de agentes econômicos que querem vender as suas soluções como se fossem as únicas ou as melhores sem nenhum teste de validade em relação a isso então assim eu vejo prefeituras muito suscetíveis a todo tipo de captura no SUS por exemplo eu trabalho muito em saúde e educação no SUS por exemplo a judicialização ela infelizmente se tornou a indústria farmacêutica aprendeu a capturar a agenda da Conitec de incorporação de tecnologias e a gente vê ali um judiciário que não é capaz de ceder espaço pro executivo na próxima etapa de planejamento resolver o impasse e aí eu tenho brincado com os colegas dizendo o seguinte a judicialização da saúde me lembra não só a judicialização você veja o debate da Covaxin no Ministério da Saúde mas o SUS virou uma carnícia disputada por Urubus ninguém ordena prioridades ali todo mundo só quer tirar o seu nicho o seu recurso só quer tirar o seu butim desse negócio você me desculpa às vezes é tão pessimista um tanto eloquente mas é preciso eu vejo por exemplo advogados que se especializaram na judicialização da saúde a indústria farmacêutica foge da regulação de preços existe uma regulação de preços do SUS a CEMED faz regulação de preços de medicamentos e a gente tem a CUNITEC para debater o custo e efetividade da incorporação ou não de tecnologias a gente está perdendo esse debate estrutural não dá para dar tudo para todos ao mesmo tempo agora a gente tem que falar de ordenação legítima de prioridades a gente tem que falar de um controle que retroalimente o planejamento e que na verdade também avalia a execução conforme o planejado para evitar essa captura esse trato feudalista dos recursos públicos agora quando você falou dessa questão formal e remeteu do controle puramente formal checklist e remeteu a questão de que é preciso analisar a substância das políticas públicas uma coisa que me ocorreu aqui foi esse debate bem recente sobre a mudança na lei de improbidade porque às vezes fala faltou um papel aqui é improbo o gestor público e de repente enfim foi um erro formal menor e há questões substantivas que deveriam ser consideradas como é que você enxerga esse debate como é que você vê isso porque foi realmente um debate quente e que enfim opôs aí de um lado os órgãos de controle e de outro a classe política né você sabe de novo Cláudio que esses extremos de polarização eles não são benéficos quem fica tensionando dizendo que é um apagão de canetas que há excesso dos órgãos de controle e que a gente está muito engessado e precisa conferir mais liberdade mais discricionalidade para o gestor nega esses impasses ou na verdade deixa de enfrentar esses impasses que eu relatava o gestor de boa fé sempre vai poder provar que fez o melhor que pôde inclusive à luz desse planejamento à luz dessa motivação né é possível extrair a boa fé do gestor conforme a fundamentação que ele apresenta para a sua execução orçamentária só que a realidade infelizmente é que eles querem um poder que não é nem só discricionário o antônimo de discricionalidade não é vinculação sabe em direito o antônimo de vinculação é arbitrariedade porque todo de discricionalidade ou de vinculação é isso que eu ia tentar explicar agora de forma mais detida a vinculação ela também existe no ato discricionário o ato discricionário é um ato parcialmente vinculado o ato discricionário é um ato parcialmente vinculado a lei que autoriza a discricionalidade ela estabelece os limites para o seu exercício então o antônimo da vinculação não é a discricionalidade o antônimo da vinculação é a arbitrariedade por quê? porque é quando o gestor ele quer executar a despesa quer executar o orçamento sem qualquer baliza sem qualquer limite legal então só só para ficar mais claro a discricionalidade ela é bem-vinda e necessária mas mediante motivação e controle de abuso de poder o abuso de poder no direito é quando você maneja a discricionalidade para atender uma finalidade privada quando você distorce totalmente o sentido da lei para atender aquilo que lhe agrada para remunerar os seus familiares para direcionar os recursos apenas para o seu enriquecimento ilícito então os gestores que criticaram a antiga lei de improbidade instativa caso estivessem de boa fé teriam inclusive como apresentar essa história de motivações de dados inclusive por exemplo de demandas judiciais não cumpridas eu estou falando isso inclusive com colegas do sistema da advocacia pública os advogados públicos diante de demandas judiciais repetidas Cláudio eles deveriam incorporar um dever de aprendizado e não deixar continuar que novas demandas se repetissem imagina se cinco anos consecutivos repetem-se demandas iguais por exemplo o acesso a vagas em creche você pode permanecer não oferecendo creches cinco anos seguidos você está respondendo em juízo a mesma coisa e depois vem alegar perante nós órgãos de controle que é uma questão discricionária esse mesmo gestor que cinco anos não ofereceu creche ofereceu transporte universitários ofereceu renúncias fiscais inclusive sem nenhuma avaliação de contrapartida inflou a folha de salário com comissionados temporários fechou as festividades ou seja despesas discricionárias e continuou deixando crianças de zero a três anos fora da creche ao arrepio do plano nacional de educação ao arrepio das demandas judiciais está vendo como esse é um debate de novo sobre a ordenação legítima de prioridades então nem tanto ao céu nem tanto ao mar o gestor de boa fé conseguiria se defender provando o esforço ao longo da sua gestão provando que planejou e tentou executar na medida do possível mas um gestor que não fez nada e só fez aumento de despesas discricionárias enquanto manteve inadimplido o plano nacional de educação manteve criança fora das creches deixou o SUS inclusive cada vez mais sucateado e apenas inaugurando obras novas de novo aquele debate que a gente falava das obras o que é mais racional terminar que já estava que já estava em andamento aí o problema do sistema de controle que cobra que eles tenham um mínimo de racionalidade nos recursos a gente pode fazer esse debate menos passional tentando buscar inclusive aquilo que o planejamento setorial das políticas públicas indicou que deveria ser a prioridade o Brasil não se debate prioridade a gente não debate do ponto de vista inclusive de médio e longo prazo onde que a gente vai chegar daqui a 10 anos onde a gente quer estar daqui a 10 anos a gente não tem essa clareza a gente não constrói projeto de futuro comum pelo contrário só querem redesenhar a construção esvaziando as políticas públicas principais então assim em relação aos órgãos de controle há alguns excessos com certeza o Chico Gaetani tem escrito alguns textos inclusive mostrando que os órgãos de controle tem mais estrutura remuneratória e portanto mantém servidores melhores que o próprio executivo eu concordo com a crítica do Chico eu concordo com a crítica de muitos colegas do sistema acadêmico do debate acadêmico mas do lado dos prefeitos do lado dos governadores existe também um manejo abusivo da execução orçamentária e a gente não pode ir nesse tom maniqueíso de que o controle sempre é excessivo e o gestor é um coitado nas mãos dos homens de controle sofrendo esse apagão se o gestor motivar se o gestor para apresentar o seu plano de ação ele consegue provar a sua boa fé e é isso que está faltando pelo jeito agora uma última questão a gente viu que essas emendas constitucionais a que vocês referiram as 3 de 2019 e ainda aquelas emendas constitucionais aquela emenda constitucional melhor dizendo de 2015 elas ocorrem no momento que a gente tem um congresso muito fortalecido diante de um executivo frágil bom lembrar 2015 primeiro ano de segundo mandato da Dilma foi o começo ali do processo que culminou no impeachment já era uma presidente muito fragilizada popularidade lá embaixo sem conseguir uma relação positiva com o congresso enfim tudo isso que a gente sabe que aconteceu e o primeiro ano do governo Bolsonaro embora no caso da Dilma fosse o segundo mandato dele já era logo no primeiro a gente via um executivo que tinha optado por não ter uma base no legislativo e começou a ter atritos importantes com o presidente da Câmara que era uma figura chave no processo inclusive porque tudo que vinha do executivo entrava pela Câmara começa a boa parte do processo legislativo por ali você entende que muitas dessas medidas aí que foram tomadas no sentido de pelo menos um certo aspecto desempoderar o executivo empoderar parlamentares torná-los às vezes órgãos orçamentários mas ao mesmo tempo você apontou muitas vezes com uma delegação por parte do executivo ou seja não é só usurpação tem uma delegação aquela coisa do Paulo Guedes a relação dele com o relator do orçamento você acha que essa fragilidade que determinados governos mostram em certo momento é o fator importante para entender essa evolução institucional inclusive porque a gente está num governo que não era só sem base é um governo que cai entre nós é uma baita de uma confusão é difícil saber até que planejamento fazer num governo que não sabe nem quais são as suas políticas prioritárias cada hora é uma coisa diferente e às vezes não é o que tinha sido pensado lá já não continua aqui como é que você enxerga essa relação dos poderes do ponto de vista dessa força de fraqueza para esse desenho institucional em relação à política orçamentária o diagnóstico é perfeito Cláudio de dizer naquela tensão pendular entre executiva e legislativa efetivamente a ideia de orçamento impositivo ganhou espaço diante de executivos fracos diante de executivos realmente fragilizados e veja soa ainda mais paradoxal que o governo federal tenha voltado a estabelecer o mecanismo de captura que o orçamento secreto encerra exatamente no pior momento da pandemia no pior momento de fraqueza do próprio governo Bolsonaro é uma contradição porque nisso é como se fosse o preço do aluguel já que o centro que subiu e que precisa de calção não, mas é exatamente isso é o preço do aluguel entregar a chave do tesouro direto para o Arthur Lira e parlamentares ali próximos mas sim é engraçado isso nós acirramos as regras do jogo a um tal ponto que quase 30% das despesas discricionárias a depender do parâmetro obviamente porque tem as emendas do orçamento secreto tem uma confusão danada esse processo deles mas assim quase 30% das despesas discricionárias agora estão na mão do parâmetro é um executivo enfraquecido mas que conseguiu sobreviver exatamente porque se deixou alugar se deixou entregar de uma certa forma numa situação de coabitação cada vez mais dramática para a sociedade mas assim o executivo frágil também é uma incapacidade de os ministérios pensarem o planejamento de médio e longo prazo o parlamento não desempenha bem essa função a força majoritária que o executivo tem permitiria ele projetar para além do curto prazo ou deveria permitir não é que o executivo sempre consiga fazer isso esse atual governo realmente não tem nenhum planejamento estruturado mas assim o poder executivo é majoritário para inclusive organizar um algo para além dos quatro anos do seu mandato quando eu falava do plano nacional de educação é um plano de dez anos a gente deveria ter capacidade de projetar um pouco além infelizmente a gente só vive no curto prazo e no curto prazo Cláudio infelizmente é farinha pouca meu penão primeiro eu acho que a gente precisa inclusive entender isso tão importante quanto a quantidade de dinheiro ao tempo da execução orçamentária a noção de prioridade não é só identificação do que vem primeiro é também do que pode esperar veja o debate da PEC dos precatórios o que ela encerra nós podemos preterir indefinidamente meio trilhão de reais saiu um estudo recente da consultoria especializada em orçamento lá da Câmara é que até 2036 no prazo de vigência do teto os precatórios postergados conforme a PEC 23 podem superar 580 bilhões de reais a depender dos cenários de inflação e tudo mais e você veja meio trilhão de reais preteridos postergados inclusive precatório de FUNDEF que não deveria estar sujeito ao teto porque o assento do FUNDEF é o mesmo do FUNDEB e o FUNDEB é uma exceção ao teto a escolha sobre o que vem primeiro é também uma escolha contrária ao senso do que pode esperar os famintos do Bolsa Família que agora virou auxílio Brasil podem esperar tinha uma fila de espera colossal a fila de espera do INSS dos benefícios que estão sendo represados a fila de espera em relação à universalização da creche como eu dei o exemplo nos municípios a gente está sempre ordenando prioridades não só sobre o que passa na frente mas sobre aquilo que a gente vai deixando para trás aquilo que a gente vai deixando descumprido inadimplido não executado e portanto também vai sendo um país menos civilizado em relação àquilo que a Constituição de 88 estabeleceu como obrigação de fazer do Estado muito bom muito bom Hélida muito bom não o cenário que a gente está o cenário que a gente está acho que é um pouco complicado para dizer o mínimo mas enfim acho que foi muito importante esse esclarecimento todo que você deu para isso que está acontecendo para esse orçamento secreto e outros segredos acho que havia outros aqui colocados então eu te devolvo a palavra para ir para a sua amarração final algum ponto que porventura a gente não tenha tratado por favor Hélida a palavra é tua eu queria pedir desculpa às vezes eu senti que eu não consegui explicar o caráter técnico esse debate das finanças públicas as regras orçamentais as regras fiscais são muito emaranhado a gente pode retomar isso em outro momento às vezes também a gatinha fazendo barulho por aqui eu peço desculpa mas é parte do charme é é a minha netinha é a pet das minhas crianças mas de toda sorte eu espero que a gente perceba que não é um problema fácil não é só o orçamento secreto o fato de ser um problema antigo e complexo todavia não significa que a gente deva abdicar de tentar resolver esse país que às vezes infantiliza a democracia e acha que vai ter um juiz da capa preta um promotor da capa preta um policial em cada esquina para substituir o cidadão na vigilância dos recursos públicos é um país que não enfrenta o núcleo do seu debate democrático que é o orçamento se a gente não fizer a distribuição do controle da vigilância permanente do caminho do dinheiro público da ordenação legítima de prioridades a gente vai continuar tendo esse trato feudal dos recursos públicos a gente precisa inclusive devolver para o cidadão o acompanhamento mais contínuo da execução do orçamento é difícil é mas ninguém melhor fiscaliza o fisco se não o contribuinte ninguém melhor fiscaliza o serviço público se não o usuário ninguém melhor fiscaliza o concurso se não o candidato em algum momento Cláudio a gente vai ter que realmente retomar que uma democracia saudável realmente pensa o orçamento como a centralidade do exercício do poder é por onde passa o dinheiro que se realizam os direitos fundamentais enquanto a gente não der a devita importância ao debate orçamentário a nossa democracia vai ser tão frágil tão suscetível a essas capturas essas tentativas de desestabilização de regime e mesmo de descumprimento sistemático da Constituição de 88 então o que pode esperar não pode ser permanentemente os direitos sociais para colocar os direitos sociais à frente do orçamento a gente vai ter que restabelecer inclusive a participação de cidadãos não só nos conselhos sociais no controle que eles têm em relação às políticas públicas mas também nessa capacidade de pressionar para que o planejado seja o eixo principal de execução do orçamento o planejado há de ser o conteúdo substantivo da execução orçamentar porque o planejamento é aquilo que a gente identificou coletivamente como sendo as prioridades da sociedade o planejamento setorial das políticas públicas são leis também então assim não adianta tratar do orçamento sem debater concomitantemente o planejamento talvez essa seja a grande mensagem que eu gostaria de deixar para quem nos assiste para quem quiser pensar esse tema de forma prospectiva muito bem excelente Hélida muito obrigado pela tua participação foi realmente muito esclarecedora agradeço muitíssimo mesmo e feito esse agradecimento a Hélida eu fecho por aqui eu como sempre faço agradeço a quem assiste o canal do YouTube a quem ouve o podcast e reforço como eu tenho sempre feito nas últimas ocasiões que se leia lá também o blog do Fora da Política não há salvação no site da Carta Capital e de tudo isso eu me despeço até a próxima o que a gente vai fazer o que a gente vai fazer Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto